...back to what I was before I started. I mean, of course, everybody say... Entende? Você entende que o shape é alugado? Olha o exemplo do Ryan Gordon. O dia dos pais está chegando. E quem não quer ver o papai a... Static? Que tal dar de presente essa tech t-shirt maravilhosa? Essa blusa é anti-odor. Seu papai não vai ficar fedendo com ela. O suor evapora rapidamente. E a melhor parte é que ela molda os músculos. Ela desenha o shape. Utilize o cupom GOIS12 para 12% de desconto. E juntos, eu, você e o seu papai, ficaremos a Static! Olá, pessoal. Rodrigo Gois aqui. Chuck Kendall, a.k.a. Kelly Muscle, fez um desabafo fenomenal sobre o uso do suco. Ele está arrependido. Ele incentiva que todos sigam o caminho natural. Kelly Muscle quase morreu devido a um ataque cardíaco fulminante. E a culpa é do suco. Vamos conferir o depoimento emocionante de Kelly Muscle. Agora! Antes de começarmos, é importante que vocês compreendam quem é Kelly Muscle. Então aqui vai uma background starring. O jovem Chuck, a.k.a. Kelly Muscle, teve uma infância difícil. He had a rough childhood. Tudo o que ele conhecia era o ódio e violência. Tudo o que ele conhecia era a dor. Com o passar dos anos, ele viu o irmão sendo morto em um tiroteio entre gangues rivais. E ele surtou. Kelly Muscle era um atleta de alta performance. Um excelente jogador de futebol americano. Havia conquistado uma bolsa para jogar na Fresno State University. Mas desistiu e entrou para o mundo do crime. Foi preso por roubo à mão armada e ficou 11 anos na cadeia. E lá dentro... Boom! Look at him! Ele descobriu que tinha um grande talento para o bodybuilding. Durante muitos anos, Kelly Muscle afirmou que era natural. Mas hoje, ele admite que o suco entrava na prisão. Que na cela, ele fazia amor com o suco. Vamos conferir o depoimento de Kelly Muscle. Agora! Vocês estão prontos? Vamos lá! Você tinha o suco pela sua casa, Kelly Muscle? Você já parou há bastante tempo, mas ainda guardava o suco. É difícil jogar as drogas fora, não é mesmo? É difícil se livrar de algo que você ama tanto. Man, ele fica forte, né? Ele fica forte e forte. Ele fica forte e forte. Ele fica forte e forte. Ele fica forte, água retântia. Que nós sabemos que água retântia é ruim para todos os órgãos e os corpo. Ele fica com o estrogênio, certo? It's the most harmful, roid, juice, pad. Some test sip. I don't know why it's orange. All the tests I ever had was, it wasn't orange. That's test sip right there. We all know what that do. Raysia, astronega, eugenio-matizia. Of course, it boosts the testosterone level, which all of us want a high testosterone level. But it causes water retention. You also need a Remedex or Clo-Mid or something like that to keep the water down, right? And I know you guys nowadays, you like to use a lot of it. Creme of bowling. Jesus, Calvin. It'll be a nice one, right? When you get ready for shows, keep you lean, less water retention and all that. It's all trash, man. I don't need them no more. You don't need it! I don't need it! Just do it! Just do it! I don't need you. I don't need it no more. Amen, brother. What is this? Anadrol. Glass Cremogenino. I just got my eyes. Hollow testing. All the fighters like this. It'll make you aggressive, mad, make you super strong, right? Trinofone got in my eye. I don't need this. Clean! Ooh, y'all like that clean. You add it with some caffeine, clog up that heart, that heart real good. Ah, let me get some Trinofone in my eye. I got the Trinofone out my eye, I think. That clean amps you up. Worse than caffeine, right? Like a fedra. We definitely don't want this. It'll give you mad heart problems. Y'all use it before shows getting shredded, right? With the T3 mix. We don't need that. Vocês compreendem o que é o bodybuilding, pessoal? Vocês compreendem o quão grande é o leque de drogas no esporte? Isso aqui é muito diferente de uma reposição hormonal. We don't need it no more. Why? Steroids are a waste of time. Come with me on this ride as I explain my experience with using steroids. Started off as a 12-year-old kid working out like any other kid that played sports in the neighborhood. Push-ups, pull-ups, dips, the cement weight set. They let me get on the team. I had to ride the bench the whole season. And as I'm riding the bench, I'm just festering with anger. They told me you only 90 pounds, you need to gain at least 20 more pounds to be able to play on Junior Varsity. So I took... Junior Varsity. Porque nos Estados Unidos é o seguinte. O ensino médio é freshman, sophomore, junior e senior, que é o quarto ano. Junior Varsity já é o time, quase o time top de linha nos Estados Unidos. O Varsity, que é o time dos seniors, é o time mais forte de todos. E tem muitos atletas mais novos que conseguem jogar no senior. Não era o caso do Kelly Muscle. Nem no junior, ele estava conseguindo. I did personal at that point. I read magazines on how to gain weight. I read an article with Arnold Schwarzenegger, said eat 6,000 calories a day. So that's what I did. I force-fed myself. I hated food. Just hated the whole process, but I did it. Because I had a goal I wanted to achieve. To actually be prison, a guy asked me if I wanted some D-ball, and I didn't know what D-ball was. And I was benching and lifting more than him. So I'm like, what do I need D-ball for if I'm doing better than you? Prison guys like me, we look down on... We used to get all the muscle magazines. We used to talk crap about it. Oh, these juice heads, these roid heads, we bigger than them, stronger than them. We don't need that junk. Get out of prison. Go back a few times to prison. So I went back four times. So the last time, 2007, I started getting serious about the gym. I was still in the street life, but I was going to work out like five days a week. So a guy was like, man, if you get on something, you gonna be like the biggest thing in California for sure. It's tentador, não é mesmo? Se você é um cara grande naturalmente, você começa a pensar, e se eu usar o suco? E se eu fizer amor com o suco? O preço sempre será alto, e o preço foi muito alto para Kelly Muscle. Continuando. Cuidado com os juicers! Muitos vão tentar te drogar, mas o que vem em troca, eu já disse, na verdade é o que fere. Eu falei, let's do it. You got the stuff, you go give it to me, you got it. I don't know about giving shots, you go have to do it. My first shot, man, was the next week he gave me some Sussanon 250. After a week, I was talking crap about it. Like, bruh, I'm the same strength, it ain't did. And then at this point, I'm benching like 500 naturally. Man, me and my boy, Eye Blow, we was working out. We got old videos on YouTube you can look at. He gave me my first shot of Sussanon, I didn't see no results in like two weeks. So I'm like, man, this stuff ain't nothing. Then all of a sudden, I just got strong, super strong out of nowhere. Like, oh, this stuff working. At that point, I feel I got addicted. E nesse ponto, eu senti que eu fiquei viciado. Como não ficar, não é mesmo? Músculos imensos. Densidade fora de série. Um baseball bat que enfrenta até a batalha mais pesada. Jesus. O suco vicia. O shape vicia. A partir desse momento, a vida de Kelly Muscle mudou. Ele se entregou ao suco. Ele passou a fazer amor com o suco. Observe bem as palavras dele. Com 32, 33 anos. Muito bom o físico do Kelly Muscle. Went there. Didn't know what I was doing. At that point, I was on about 1000 grams of tests. Maybe like 600 grams of training. I didn't know what I was doing. Doses muito pesadas, mas consideradas baixas para o que é feito hoje em dia. 1.6 gramas de suco por semana é um absurdo. Tendo em vista que uma reposição é de 100 a 150 mg por semana. I was reading on the internet what to take for shows. Orange County Classic, 2009. It was like 25 people in my category. Faltou treino na perna, rapaz. And these were OGs that have been doing it for years. I came there and wanted. I'm like, oh, we own or something now. Every day I would just study what chemicals I bought all the books when I was experimenting with myself. Foi amor à primeira vista, não é mesmo? Você começou a estudar. Começou a tratar seu corpo como uma espécie de cobaia. E essa é a realidade do bodybuilding. As doses que os coaches prescrevem são surreais. Muitos sequer vão pedir um exame de sangue. O bodybuilding é um esporte extremo. Assim como o futebol americano. Assim como o descer de uma montanha de esqui. Ninguém sabe o que pode acontecer. Por isso eu peço, por favor, não usem o suco. Natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Stay net, kids! Jesus. O que é o tamanho? 117 quilos, cerca de 5 a 7% de gordura. Não é humano. Trombose muito comum no bodybuilding. Mas poucos falam sobre isso. Para mim, algo está errado. Então eu mudou a Vegas, em 2016. Eu stopped competindo em bodybuilding. I won a West Coast Classic. Não era para mim. Bodybuilding não era para mim. Porque eu teria que me matar, literalmente, para ser um pro. Eu sabia que eu tinha que tomar um GH, IGF, insulina para realmente ter os braços como eles são para ser. Então eu não tinha isso em mim. Eu sabia que ia custar um monte de dinheiro. E eu decidido que eu gostaria de fazer um social media. Eu vou taperar todos os rois. Just do about... I was doing 500 megs of tests a week. I would do trend here and there. Take it for 3 months, get off. Take it for 3 months, get off. I've never said in the past I didn't do steroids. A lot of... Mentira, Kelly Muscle. Você afirmava até mesmo em entrevistas que era um drug-free bodybuilder. People tried to attack me. Back years ago, I wasn't going to come out and say I did illegal substances. And I moved to Vegas and my foot and ankle, I mean, I couldn't fit my shoes. So I was blaming it on the heat. I tapered down roids. I got like... I would take like 200... One shot a week, 250 megs of tests and some arimidex. But I was worried. And that calf, it just wouldn't get vascular and dry out. Got a couple of physicals. They would mention my cholesterol and my blood pressure being up. And I always had an excuse. I decided to have some kids. I had zero sperm. I was only on one CC a week and some arimidex at that time. And all in between it is, I would get on the PCT. I would do Clomid, HCG, HMG to bring the sperm back. Went to the fertility doctor, did the test zero sperm. Já falei isso anteriormente, pessoal. É muito difícil que alguém que abuse muito dos esteroides consiga ficar fértil. Muitos conseguem ter filhos, mas muitos não irão conseguir nem tentando de tudo. Essa é a realidade do abuso de esteroides anabolizantes. Essa é a verdade. I got off roids immediately. You could go see my video while I lost my size. I was trimmed down like I am now. I was off roids for two years didn't touch nothing. Just HCG and Clomid to bring my natural test back and natural and my sperm. Took two years for it to get back and my sperm got back up to 100,000 which still is nothing. So I got my sperm up and I couldn't wait to get back on some juice. And I was back huge in like had to be like 60 days. 198 and I was back up to like 220 in about two months. 2020 I moved back to LA daily videos. Y'all seen I was huge. I was doing mukbangs which another disclaimer, I never ate all that food that people thought I did or whatever. It's just fun, man. people like oh that's what gave you the heart attack the food and you gotta understand to build all that cholesterol and blockage in your arteries take like 20 years. It can start when you 12, 13. I did a weight gain series where I was like 235 maybe. I look back on videos now I'm like I was puffy as heck. I was huge. O cara está static. Está imenso. E todos pensam que ele é saudável. Mas por dentro é como uma espécie de fruta podre. As aparências enganam, não é mesmo? E por muitos anos me enganaram. Eu não imaginava que no bodybuilding o abuso de drogas era tão imenso. Graças a Deus eu fui pelo caminho do natural bodybuilding. No entanto, eu respeito todos. Mas é importante que vocês que estão aí me assistindo compreendam. Muitas vezes o suco é um caminho sem volta. Use o suco sem problemas. Utilize o suco. Faça amor com o suco. Se você quiser fazer disso a sua carreira. Mas saiba independente da dose você precisa de acompanhamento médico. Você precisa de exames de sangue. Você precisa de exames cardíacos. Quantas outras mães precisarão chorar porque o cara quer ser a static? Porque o cara sonha em ser como Chris Balmsted. se imbama. Muitas ainda irão chorar. Então por favor sejamos conscientes. eu fiz tudo isso certo? Eu tive um ataque de sangue. Quando eu tive um ataque de sangue eu estava 2,20 ainda grande. Eu olhei o vídeo quando eu estava no hospital. Ainda grande. E eu estou reclamando para o tamanho que eu estava quando eu estava na escola. 1,90. Então eu fui através desse rabo de fogo de usar roides, pés, juice e eu estou de volta para o que eu estava antes de começar. Entende? Você entende que o shape é alugado? Olha o exemplo do Ryan Gordon. Um grande lutador de jiu-jitsu que perdeu tudo em questão de dias. Ah, mas o shape natural também é alugado. Beleza. Mas é um shape que demorará muito mais tempo para ser perdido se você parar de treinar. É um shape conquistado por meio do trabalho duro e uma alimentação saudável. Não há comparação. O natural é o caminho. O natural é o certo a fazer. Obrigado, Kelly. O médico é essencial no bodybuilding porque ele vai prevenir danos severos. ele não torna o uso saudável. Ele controla os danos. Ele faz o damage control. E eu estava feliz natural como eu estou agora. Não é necessário que você pode fazer assim. Natural. Kudos a todos os naturales lá fora. Mas você ainda tem que pensar se você é natural. Os naturales eles querem ganhar peso. Então você vai comer muitas das coisas erradas. O que você está comendo e como você está comendo. O que você está comendo. Mesmo eu agora, eles dizem que meus testes level right now is down to a 280. But I'm looking I'm like man I'm still I'm still swole. Provavelmente mesmo essa testosterona total estando um pouco baixa, às vezes o aproveitamento do Cali Muscle está bom. O que conta mesmo é a testosterona livre. A testosterona bioavailable. A que você realmente irá aproveitar. eu discordo dele desse ponto. Mesmo com 35 anos, não é necessário. Quando que é necessário? Quando o seu exame está abaixo do fisiológico. Às vezes, mesmo você tendo um perfil de texto mais baixo, mas dentro dos níveis fisiológicos, você está tranquilo e tendo uma vida feliz? Ótimo. Não use o suco. Reposição é um compromisso muito sério. Lembra do post do Joe Starex? O último post dele foi tentando parar com o suco. E mesmo com apenas 30 e poucos anos, ele não conseguiu recuperar o eixo hormonal após um ano de tratamento. Reposição é um compromisso sério. Comece apenas se você realmente precisar. não se senti Realmente não há dinheiro no bodybuilding. Há para 1% dos atletas. A maioria vai estragar a saúde. À toa, mas cada um tem um sonho, não é mesmo? E se o seu sonho é ser um bodybuilder? Se o seu sonho é ser um open class Mr. Olympia? Use o suco. Se entregue ao suco, mas saiba das consequências. Social media, it's cool to walk around the city. Bro, I walk around this size, people like, wow, you're a bodybuilder? I'm like, damn, I'm down to 190. Bro, you don't need it. Just get shredded, die it. Eat clean, clean, clean. Process for you a cheat day. Once a week on Sunday or something. Those that take it, the doctors love it. You're an experiment. You're a test dummy. People like me, now they can study. Oh, Kali Muscle use all this? They can document. This is what it did to them and let's try to adjust. They're going to start making super soldiers off. Y'all, what y'all doing? The stats that you giving them. Love you guys and I hope some of you guys learn from this. I know it's going to get under some people's skin. Com certeza muitos Joycers ficarão irritados. Mas a verdade é a verdade. It's in the bodybuilding and into the ped lifestyle. But you know deep down the truth. Like I did when I was all huffed up. I knew the truth. I knew at the time I was a drug addict. A drug addict. A viciado em drogas. And it was what it was. I didn't care or whatever. You know what I mean? Like some of y'all that's listening right now. You're not going to care. You're like, I'm a bodybuilder, pro bodybuilder. F with Kali Muscle talk about it. I'm doing it. I know. I was like that when I was on Juice. A period of my life when I was on Ecstasy. If somebody talked bad about that, I would defend it. So I know. You go defend it, but you know it's bad. É muito difícil alguém que ame o suco. Alguém que faça amor diariamente com o suco. Fale mal dele. E para explicar um pouco a diferença entre reposição hormonal e abuso de esteroides anabolizantes, o Dr. Paulo Cavalcante Muzzi, a.k.a. Urso Branco do Alaska, irá fazer uma participação no meu canal. Vocês achavam que existia uma treta, não é mesmo? Mas não. No canal Rodrigo Góes, o amor e o respeito imperam. Vamos ver o que Dr. Paulo Muzzi tem a falar sobre o assunto agora. Fala pessoal, fala Rodrigo Góes. Estamos aqui para trocar ideia e vamos falar sobre o assunto que a gente mais fala, que é sobre os esteroides, sucos, sobre mistos quentes, coisas do gênero. Mas antes da gente começar a falar nisso, vamos contextualizar o que a gente vai conversar. Quem foi o primeiro natural de todos? O primeiro natural de todos, né? E o Gene Sandow, que foi o cara que vocês veem no troféu do Mr. Olimpia. Mas e dele? Quem foi o sujeito que começou a popularizar o fisiculturismo? Foi esse cara aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse sujeito aqui, Steve Reeves, né? Que nasceu em 1926 e morreu há 23 anos atrás, nos anos 2000. Ele foi o cara que foi o primeiro Hércules do cinema, né? E na época que ele tinha essa idade aí, mais ou menos em 1950, não existia ainda esteroides anabolizantes. Não existia a década Durabolin, que é o esteroide anabolizante mais antigo que a gente tem, a Nandrolona. Então, isso daí foi um resultado conseguido de forma natural e é um físico muito legal, né? Que satisfaz. Por isso que vale a pena a gente buscar algumas coisas que estejam dentro do nosso alcance. No TRT, nós temos escolhas, né? Então, o que é a escolha principal? A escolha principal são formas de administração de testosterona que a gente consiga um nível fixo, né? Qual que é a desvantagem, por exemplo, se você usar uma testosterona injetável? Ela fica fazendo esse pico, né? E fica mexendo com o que é a função periférica do hormônio e isso não é uma coisa muito legal. Os pacientes, normalmente, eles sentem isso de formas variadas, tá? Agora, para quem que é o TRT? O TRT é um tratamento que a gente usa quando a gente tem uma pessoa que não produz mais testosterona, né? Quando ela tem uma, ou um impedimento da função testicular, né? Ou porque ela está mais velha, ou porque ela teve um tumor, ou porque ela teve que fazer uma cirurgia para remoção, porque teve câncer. Tem N situações diferentes que ela pode ter, né? Mas é geralmente para a pessoa que não produz testosterona mais, né? Existem pacientes que vivem no TRT, apesar de jovens, por conta de danos. Eu falo isso para vocês porque o meu consultório, ele é um consultório de complicação, né? Eu atendo, hoje, a maioria, 90% dos meus pacientes, homens e mulheres, são por complicação. Uma coisa que eu aprendi a tratar, né? E que, por algum tempo, alguns anos, né? Para conseguir, né? Com que as pessoas, elas olhassem para isso de uma forma, né? A dar importância nesse paciente, né? Porque, muitas vezes, é um paciente que alguns profissionais, eles não querem atender. Eles mandam o paciente embora, falam, ah, isso daí você usou, isso é problema seu, né? E, na realidade, não é isso que a gente faz, né? É assim que a gente age, né? O que a gente faz é acolher o paciente, trazer ele e qual que é o teu problema, né? Vamos tratar, né? Para os pacientes que a gente não consegue fazer voltar, então, o funcionamento das gôndolas, a opção é terapia de reposição hormonal. E isso, né? O ideal é para garantir o que é a função, tá? Agora, pessoal, se fosse para ficar muito musculoso com o uso de testosterona, que ia estar cheio de velhinho por aí, que ia estar quadrado de forte, né? Mas TRT, ela serve para manter a nossa saúde, né? Depois, deixe seu comentário. Se você quiser falar alguma coisa especial, né? Se você tem um caso especial, se você quer saber uma coisa especial, pergunto para o Rodrigo aí, que eu apareço aqui de abelhudo e mostro para vocês algumas coisas diferentes, tá bom? Beijão para vocês. Adeus. A gente se vê. E esse foi o depoimento de Chuck Kirkendall, a.k.a. Kelly Muscle. O depoimento de um ex-viciado em esteroides anabolizantes. Um depoimento triste e verdadeiro. Atualmente, a saúde de Kelly Muscle está debilitada. Ele depende de inúmeros medicamentos que devem ser consumidos diariamente para ter uma boa qualidade de vida. Fígado danificado. Rins pouco funcionais. E coração hipertrofiado. Esse foi o preço do suco para Kelly Muscle. Esse é o preço do suco para inúmeras outras pessoas. Finalizo esse vídeo reafirmando que o canal Rodrigo Góes tem um compromisso com a verdade e que eu não tenho problemas com ninguém. O meu trabalho irá continuar com muito amor, humor, respeito e paz de espírito. E o quadro Netty or Not, natural ou não, veio para ficar. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. Rodrigo Góes, out!